Tem tempo que eu não faço um vídeo desse estilo aqui, um vídeo que é uma conversa, não é uma análise, não é uma opinião, é uma conversa, é um conselho. E assim, em alguns momentos eu até me questiono se isso é um conteúdo que eu quero oferecer pra vocês, mas eu acho que é um conteúdo válido. Trazer aqui minha visão de influenciador, minha visão de jornalista, minha visão de produtor de conteúdo e minha visão de atleticano. Porque, assim, a gente tá aqui todos os dias sempre acompanhando o Atlético. O canal Três Pontos tá todos os dias sempre acompanhando o Atlético. Você pode discordar, você pode concordar, mas o trabalho que a gente vem fazendo é um trabalho sério. E eu agradeço muito, 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 muito cada um de vocês por permitirem que o meu trabalho seja produzir conteúdo pra vocês. Eu sou funcionário de cada um de vocês. Vocês são os meus patrões, e eu agradeço muito por isso. É um privilégio estar na posição que eu tô. E por isso que eu tô gravando esse vídeo. É um alerta, é um conselho, é algo que eu gostaria que fizessem por mim em algum momento. O torcedor do Atlético, eu tô ficando um pouquinho preocupado de maneira geral, e quando a gente cobre um clube a gente fala da torcida também. Eu não sei se alguns torcedores do Atlético, eles estão aproveitando o momento que o clube vive. E o clube vive um momento muito especial, assim. É óbvio que os sonhos que o clube tem são sonhos ousados, e que transformam as conquistas que aconteceram até hoje em conquistas menores. Quando você sonha com o Mundial, ganhar a Copa do Brasil não parece algo foda o suficiente. Quando você sonha com a Libertadores, ganhar a Sul-Americana não parece algo foda o suficiente. Mas eu vou contar algo pra vocês. O Atlético temporada atrás de temporada faz algo muito foda. É uma mudança de patamar constante que eu provoco vocês. Comece a ignorar a mídia. Se o Rica Perrônio, o Mauro César, ou o Rodrigo Matos, ou quem for, diminuir o Atlético, fazer pouco caso do Atlético, falar que o Atlético não é grande, ignorem a mídia. O Atlético é grande, o Atlético é enorme. E saber entrar nas batalhas certas, saber entrar nas lutas certas, não ficar se estressando com qualquer coisa, é algo de um clube grande, que sabe o seu valor, que sabe o tamanho que tem. Então, confie em quem estão do seu lado na trincheira, quem está com vocês na guerra. Porque agora, quando o time está em má fase, e a SPN, Sport TV, ninguém vai falar do Atlético. Na oscilação, ninguém vai falar do Atlético. Falam do Atlético na obrigação. A gente fala aqui do Atlético porque a gente quer. Aqui em outros lugares, saudar também os parceiros da Atletes. Atletes que é, assim, uma referência aqui pra mim. Inclusive, mandar um abraço aqui pros nossos patrocinadores, KTO, Evolução Pisos, United G, mandar um abraço também pro meu amigo Arno Baque, advogado, advogado do canal. Mandar um abraço pro Furlanzão, da Furlan Sports. Então, assim, parceiros que ajudam muito a gente a produzir conteúdo aqui. Mas, voltando, a gente tá entrando numa semana de semifinal de Libertadores, uma semifinal que pode mudar a história do clube. Uma campanha de Libertadores que, por si só, já é histórica. Uma campanha de Libertadores que o Atlético, em quase 100 anos, conseguiu essa campanha de chegar até a semifinal duas vezes. Isso precisa ser valorizado. E o que eu vejo? Eu vejo o torcedor mais irritado por um modelo de jogo, ou mais irritado por algumas escolhas, do que curtindo esse momento, falando que vai pra Baixada, falando que vai pra São Paulo. O Atlético, ele não virou o poderoso time do universo de um dia pro outro. A gente não pode fazer pouco caso do que se vem conquistando. Não se pode. Não se pode tratar uma semifinal de Libertadores com pouco caso. A gente precisa valorizar. A gente precisa comprar esse barulho. A gente precisa entender onde o furacão chegou. E, assim, como eu falei, não vai ser a mídia que vai entender. Não vai ser a mídia que vai valorizar. Não vai ser a mídia que vai exaltar o Atlético. Vai ser o próprio torcedor. Mas se o torcedor, ele tá tão tenso, se o torcedor, ele anda tão irritado, por motivos tão pequenos, por motivos tão banais, ah, o time não joga da maneira que eu quero. Cara, assim, eu acho que em nenhum lugar na sua vida você se comporta dessa maneira, cara. Se as coisas não acontecem da maneira como você quer, você fica batendo o pé? Ou você entende que o mundo, ele tem várias visões, que o mundo, ele tem várias situações. Que o mundo tem vários contextos. Sabe? Então, assim, falando agora dessa relação com esse grupo mesmo, quantas vezes eu já ouvi, desde a eliminação contra o Flamengo, que é um grupo limitado, que é um grupo ruim, que é um grupo fraco. Não é. Vocês sabem que não é. É um grupo ambicioso, é um grupo que quer. É um grupo que tem orgulho de vestir a camisa do Atlético. E dentro de várias limitações técnicas, dentro de várias limitações táticas, até mesmo, do nosso treinador, a gente é um dos protagonistas da temporada. E você não viu em momento nenhum, absolutamente ninguém, chegar e dizer o seguinte pra vocês, o Atlético vai ser campeão todos os anos. Se o Atlético for campeão todos os anos, ótimo. Ótimo. Mas o que o clube faz desde 2018, não pode ser motivo pra criar quase que uma rivalidade entre torcida e entre jogadores. Hoje, o clima da Baixada é um clima hostil. Isso eu ouço de todos os lados. Torcedores vêm falar comigo, profissionais do clube, a Baixada, ela tem que ser a casa do Atlético pro torcedor desfrutar e pro jogador se sentir o mais forte possível naquele lugar. E eu sei que a torcida do Atlético consegue fazer aquele estádio virar um puta de um reforço pra qualquer contexto contra qualquer adversário. Só que parece muito tensa, cara. Eu vou bater nessa tecla. Nosso elenco é bom, cara. Mas parece que a torcida tá sempre procurando um defeito. Isso não é maneira de ver o melhor do clube. Isso não é a melhor maneira de ver o que o clube vem fazendo. É que nem aquele filho que tira nota boa, tira nota boa, tira nota boa, mas o pai sempre cobra melhor, melhor, melhor. Não é o filho que vai ficar motivado a sempre entregar mais. Vai ser o filho que vai ficar desmotivado, pô. Eu faço uma porrada de coisa e ninguém nunca me reconhece. Não tô dizendo que a torcida nunca reconhece. Mas existe uma parte da torcida do Atlético que tem muita dificuldade, sim, de falar, porra, o time tá superando expectativas. E o Atlético está superando expectativas. Sim. O Atlético faz uma temporada melhor do que se imaginava. Sim. Se o Atlético foi eliminado por o Palmeiras, que existe alguma chance. mas se classificar na Libertadores via campeonato brasileiro, a gente tá falando de uma boa temporada? Sim. Entre os oito em uma competição, entre os quatro em outra, entre os seis em outra, não é qualquer time que consegue isso. não é qualquer camisa que consegue isso. Ainda mais numa temporada de construção. Ainda mais numa temporada em que vários chegaram. O Canóbio não é a maior merda do mundo. O Canóbio não é a maior merda do mundo. Sai? O Canóbio não é a maior merda do mundo. Como muitos querem tratar. O Pablo não é a maior merda do mundo. Como muitos querem tratar. Nosso time é talentoso. Tem Coelho, tem Terence, tem Roque, tem Canóbio, tem Pablo, tem Vitinho, tem Romulo, tem Vitor Bueno, tem Cirino. Todos merecem ser respeitados e todos merecem ter o lugar ali deles no elenco. porque cada um tem a sua importância. A gente tem que pensar futebol, obviamente, como o amor da nossa vida, mas a gente também tem que pensar futebol de uma maneira mais empresarial, de uma maneira mais cética. Não pode ser só emoção, 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 emoção. Tem que se botar a razão porque botando a razão na conversa, porque botando a razão pra gente debater em relação a alguns pontos, a gente vai ver que essa tensão evita que o torcedor do Atlético curta. Essa tensão evita que o torcedor tenha uma relação muito melhor com o time. Essa questão evita milhares de situações, cara. O torcedor do Atlético tá deixando de curtir uma das temporadas mais legais que o clube já viveu por uma ansiedade ou por uma falsa noção de apequenamento do clube. Muito pelo contrário. Eu vou contar uma história de bastidores pra vocês que eu nem deveria contar. Eu posso tomar um esporro firme, mas eu queria explicitar isso pra vocês. Assim, no jornalismo a gente acaba conhecendo alguns jogadores e é até natural a amizade entre alguns jogadores e jornalistas. E eu tenho amizade com o jogador do Flamengo. Quem acompanha aqui o canal até sabe quem é. Eu já falei algumas vezes. E ele me mandou uma mensagem logo depois do jogo falando que jogar contra o Atlético é um dos jogos mais difíceis. Jogar contra o Atlético é um dos jogos mais difíceis. Teve jogador do Flamengo estourando fogos porque passou da gente. Jogador do Flamengo saindo pra comemorar. E a gente nesse discurso, a gente alimentando esse discurso que o Atlético se apia aqui no osso, que o Atlético se acovardou. Repito, pode não ser o modelo de jogo que você gosta. Mas o que o Atlético faz desde 2018 é crescer a cada dia. O que o Atlético faz desde que começou aquela retomada numa temporada histórica do seu primeiro grande título internacional foi colher frutos de uma administração saudável, de uma administração coerente, de um clube que busca pensar o futebol. O Atlético não está ligando para o sócio que eu digo para o conselheiro, para a politicagem. O Atlético está ligando para o futebol do clube. O Petralha está ligando para o futebol do clube. Como vai ser o futebol do clube depois que Mário Celso Petralha deixar. Essa é a grande preocupação que existe hoje no Atlético. E, óbvio, processos demoram. Os jogadores que chegaram nessa temporada talvez demorem uma, duas temporadas para dar uma resposta que se imagina. Expectativas são geradas porque esses jogadores se comportaram muito bem em outros clubes. mas existe uma mudança. Existem várias mudanças. Sabe? E a gente precisa entender o tempo das coisas. Tempo, 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 tempo. Quando o Caetano falava que era compositor de destinos ele não estava de brincadeira. A gente tem vários compositores do destino do Atlético. Um é o tempo. Mas alinhado ao tempo vem sabe o que? vem o trabalho. Alinhado ao tempo vem as sessões de treino que demoraram muito a chegar. Vem o talento desse elenco. Vem um grupo mais vasto. Vem a diretoria. Vem a comissão técnica. Todo mundo ali tem a sua responsabilidade. E o torcedor também. O torcedor ele não... Desculpa, gente. Tá foda. O torcedor ele não é uma peça que ele tá ali só pra dar opinião pra se manifestar. O torcedor é o maior patrimônio do clube atlético paranaense. O torcedor é o motivo do Atlético Paranaense existir. E ele precisa se comportar como esse motivo. Ele precisa se comportar como essa peça fundamental pra estrutura do clube. E não é se tornando um rival quase, cara. Entrando numa rota de combater o tempo inteiro. nesse momento de turbulência tá na hora da gente abraçar esse time. Um time que já entregou muito. Muito mais que cada um imaginava. Então, assim, é um desabafo, é um pedido, é uma sugestão, é um conselho. Eu quero ver esse Atlético sempre o mais forte possível. E não existe Atlético mais forte sem a sua torcida ao lado. Lembra disso. Ao invés de criticar nas redes sociais, desabafa, mas saiba reconhecer o clube. Desabafa, mas saiba reconhecer os feitos desse elenco. Desabafa, mas tenha um contraponto. Não seja desequilibrado. E quando eu falo desequilibrado, não é uma ofensa. É tipo, a crítica não pode estar tão acima do elogio pela temporada que o Atlético faz. Não faz nem sentido. Beleza, rapaziada? Então é isso. Tamo junto é nóis. Um desabafo. Limpei minha alma. Vou chegar na live tranquilinho daqui a pouco. Forte abraço.